Muito boa tarde, agora 16 horas e 2 minutos. Eu estou aqui no Jardim Pinheiros. Para ser mais específico, aqui eu estou no centro, no espaço de apoio e lazer comunitário à família, que é um centro que nós temos aqui de apoio à família, com o nome da dona Ana Francisco dos Santos Marta. É aqui no Jardim Pinheiros, em frente à penitenciária, você que conhece Araraquara sabe exatamente onde eu estou. O que eu estou fazendo aqui hoje, nesse domingo à tarde? Eu vim aqui porque está acontecendo aqui uma festa, uma festa para o Dia das Crianças, em celebração do Dia das Crianças. Essa festa tem um papel muito importante, eu penso, e eu sei que você concorda também, que as crianças que estão aqui, por que ela ocorre aqui nesse lugar? Que as crianças que estão aqui são as crianças que vieram visitar os seus pais, que são presidiários. Então, são crianças filhas de presidiários. Crianças que sofrem o preconceito, já sofrem o preconceito, porque seus pais são presidiários. Crianças que estão crescendo, muitas vezes, por anos, na ausência dos pais. Crianças, portanto, numa situação que enfrenta o preconceito, que enfrenta a vulnerabilidade familiar. E essas crianças, se não receberem apoio, se não forem acolhidas, a lógica, infelizmente, você sabe disso, a lógica é que elas reproduzam a história de vida dos pais. Então, essa festa aqui é muito importante, as famílias estão sendo acolhidas, as famílias, a partir desse momento aqui, elas estão dialogando, a prefeitura está aqui, eu estou aqui, as famílias estão dialogando com a que eles estão organizando a festa, e também, evidente, eu estou aqui dialogando também com o Poder Público Municipal. A prefeitura apoiou muito a organização desse evento. E eu quero também agradecer a dezenas de voluntários que estão aqui, agradecendo o pastor Emerson Araújo. Agradecer muito ao pastor Emerson Araújo, e em nome dele, a dezenas de voluntários que estão aqui, ajudando a organizar esse evento que eu julgo que é muito importante. É um evento fundamental para que a gente possa quebrar o preconceito que essas crianças vivem no dia a dia, para que a gente possa enfrentar a vulnerabilidade dessas crianças, para que elas possam enxergar que é possível sim ter um caminho diferente do caminho que os seus pais, até esse momento, trilharam. Então é isso. Muito obrigado a todos os voluntários, muito obrigado a você que apoia esse tipo de trabalho, muito obrigado a todos os servidores da prefeitura que trabalharam muito para que nós fôssemos parceiros, para que a prefeitura fosse parceira desse evento. E mais uma vez, parabéns ao pastor Emerson Araújo, em nome dele, a todos os voluntários que estão aqui nesse domingo organizando esse evento. É isso, muito obrigado.